Nesse vídeo, falarei para vocês sobre mais um recurso do vídeo interativo do H5P. Se você não sabe como chegamos até aqui, dê uma olhada nos vídeos anteriores para ver como selecionamos o vídeo interativo e como incluímos um vídeo interativo. Basicamente, escolhemos a atividade conteúdo interativo H5P e escolhemos o recurso vídeo interativo. Estamos no segundo passo, onde podemos escolher vários desses recursos do vídeo interativo para que você possa, então, interagir com o seu aluno. Vejamos, temos agora outras opções, que é o escolha simples, escolha única ou múltipla escolha. Faremos aqui a opção, a inclusão de uma múltipla escolha. Então, vamos selecionar uma parte do vídeo. Fisioterapia, medicina e... Faremos uma parte do vídeo e aqui, então, faremos a inclusão desse recurso múltipla escolha. Ao selecionarmos a múltipla escolha, temos novamente a opção do tempo de exibição do vídeo, quanto tempo ele vai ficar mostrando para a gente, se você deseja parar ou não o vídeo, se você quer usar botão ou pôster. Caso seja um botão, você precisa, então, dar um rótulo. Clique aqui para responder a uma pergunta. E aí, você dá o título da sua pergunta. Pergunta sobre o vídeo. E aqui, então, você vai fazer, incluir a sua questão em si. Qual o primeiro campus UFSC, qual foi o primeiro campus UFSC fora da sede? Então, aqui você tem as opções, que você vai dizer se ela está certa ou errada, marcando a opção certo, essa opção está correta. Aqui, como é mais de uma, não dá para ser só o campus UFSC, quais são os campos da UFSC fora da sede? Então, primeiro, vamos incluir aqui, Araranguá. Vamos escolher outro, Blu Joinville. Tem Blumenau. Essas duas são corretas. E vamos adicionar mais opções, algumas opções erradas, como São Francisco do Sul. Vou adicionar mais uma opção. Crise 1. Pronto. Então, aqui vamos marcar as opções que estão corretas. Essa e essa. Temos ainda a opção de dar um feedback geral para o seu aluno. Então, nós podemos aqui adicionar de 0 a 50, 50%. Então, você diz, você não sabe nada da UFSC. 51 a 100, parabéns. Outras opções de comportamento é se o aluno pode tentar novamente, se o aluno tem a opção de mostrar a solução. Então, se o tipo da questão, a aparência e o comportamento é automático, se é múltipla escolha ou escolha única. Então, múltipla escolha que nós escolhemos, porque marcamos várias opções ali. Dar um ponto para toda a tarefa. Então, significa, não pode acontecer no modo escolha única. Então, para cada resposta certa, ele acerta um ponto. E algumas outras opções que você pode marcar para o seu vídeo. Tem a aprovação, mostrar pontuação. Outra opção é a adaptação, que quando o aluno responde todas as questões corretas, ele pode avançar ou retroceder. Receber uma mensagem e um rótulo para o botão de busca. Também, quando ele faz uma opção incorreta, quando ele marca as opções incorretas, você pode retroceder o seu aluno no vídeo ou avançá-lo no vídeo. Essas são opções muito legais. E você, por último, tem a opção de marcar aqui para o aluno acertar toda a questão, para que ele possa dar continuidade e assistir o vídeo até o final. Então, feito. Aqui, selecionamos onde vai ficar a nossa questão. Salvar e mostrar. Deixa eu tirar o som. Aqui, em 1 minuto e 27. Em 1 minuto e 27. Que ele vai parar. Não é para parar, porque eu não marquei a opção de parar. Então, aqui, ao clicar no botão, aparecem as opções. Se eu marcar corretamente, me dá as respostas corretas. E eu ganho dois pontos. Para cada uma que é a resposta correta, eu ganho um ponto. E, só assim, eu dou continuidade ao meu vídeo. Certo? Esta foi mais uma opção do recurso do vídeo interativo, H5P. Em próximo vídeo, daremos continuidade às opções de recursos do vídeo interativo, H5P. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho